Bom dia galera, boa tarde, boa noite, de acordo com o fuso horário aí que você vai ver esse vídeo E aí, como é que tá com vocês? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem, né? É um desejo do meu coração Então gente, respondendo aí um inscrito do canal, em primeiro lugar seja bem-vindo, né? Aí nesse canal, e o objetivo do canal não é só crescer, e sim alcançar as necessidades, né? Do que a pessoa quer saber em relação à Europa, de uma forma diferente, uma forma bastante explicável, bastante ampla Não só aquela coisa comum de, ah... Então a pessoa perguntou as vantagens e as desvantagens, né? De você morar na Europa, na Espanha, já que eu tenho passado por alguns países, né? E eu estive em França, eu estive em Itália, eu estive no sul de França também com a igreja uma época E Alemanha e Espanha, né? Então eu posso falar sobre isso, né? A minha vida é cheia de etapas Tem pessoas que não conhecem essas etapas, né? Então gente, vamos nessa Eu procuro falar coisas mais profundas, né? Pra que não tenha dúvida Vou começar a falar das vantagens, né? Eu acho que ele quer dizer em relação ao Brasil Gente, quando se fala de Brasil, tem que ter muito cuidado Por quê? Porque o Brasil, ele é muito mestiço Ele é muito cheio de comportamentos Tem pessoas que têm um comportamento igual aqui Então quando você fala comparando com o Brasil Você tem que ter cuidado O Brasil é muito grande, é muito cheio de tradições, de raças Então você não pode chegar e dizer assim Não, a diferença do Brasil generalizar o Brasil inteiro É que o Brasil é ruim e aqui é bom Não, 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 não Não é bem assim Como muita gente faz nos canais aí às vezes Ah não, porque é o Brasil Não, não, cuidado Porque às vezes Apesar do governo Apesar de ter uma diferença Muito grande Mas tem pessoas Que têm dinheiro E que vivem uma situação boa E que vivem normal no Brasil Não tem vontade de sair do Brasil O que mais está expulsando as pessoas do Brasil O que mais está expulsando as pessoas do Brasil é a violência Porque o ser humano meio que se adapta Em várias circunstâncias Então às vezes fica adaptado Então a vantagem, vou começar com as vantagens Esse vídeo aqui vai ser só das vantagens A vantagem de viver na Espanha Ou na Europa É o poder de compra É o poder de compra Por exemplo, você pode ser uma empregada doméstica Você pode vir para cá sozinho Trabalhar de empregada doméstica Se não tiver filho Se não tiver marido, no caso Você pode comprar um carro Por exemplo, se o trabalho for fixo Você compra um carro importado Ou o que seja Você pode comer em restaurantes bons Claro, isso é uma situação Em que você tem que explicar Que pode Não tem que ter dívida Não tem que ter filhos Porque senão Aí já é diferente O governo ajuda Tem vários tipos de situações Porque o governo Ele tem estrutura para ajudar Mais ainda de que nós Às vezes a gente pensa Que pedir para as pessoas É mais fácil do que pedir Para o governo Não O governo Ele está preparado para isso As pessoas Às vezes você causa prejuízo Às vezes a pessoa tem um coração bom Vai dar aquilo Que vai fazer falta depois O governo não O governo tem A estratégia É do seu próprio dinheiro Às vezes que eles têm Como ajudar Então gente Vamos nessa A vantagem de morar De viver aqui Depende muito De que pessoa Por exemplo Tem muitas pessoas Que vieram para cá Adoecer Então aqui já não é Tanta vantagem Para essas pessoas Eu sempre estou dizendo Para você ser feliz Para você estar bem Você tem que ter saúde Se você não tiver saúde Não adianta Então para essas pessoas Não é vantagem Vim para a Espanha Entendeu? Não é vantagem Vim para a Europa Adoecer Então depende muito As vantagens são As coisas baratas Os carros são mais baratos Bem mais baratos Roupa As roupas são bastante baratas O poder de compra Do euro É muito grande Quer dizer Eu ganho um salário E compro tudo Que eu quero Praticamente E ainda tenho dívidas Quer dizer No Brasil Você não pode fazer isso A violência Que é mínima Aqui pelo menos Eu nunca vi Nada de violência Você não vê discussão Na rua Você não vê As crianças Podem andar Com os telefones Na rua Você pode andar Com os telefones Celulares na rua É muito difícil Você ver morte Na rua O governo Também tem muitas Muitas situações Em que o governo Apoia você Para poder você Não cair Em estado de De miséria Tem muito apoio Da União Europeia Também As pessoas com doenças Também Os hospitais Né Os hospitais Públicos São bons Entendeu Então tem Essas são as vantagens As vantagens também Se você souber viver É que você vai viver mais Né Se você Souber se alimentar A alimentação Né Olha que bonito Olha que bonito A alimentação Olha os pés De mamão A alimentação A alimentação Também Né Você Tem uma alimentação Boa Né Isso aí também conta Né Você pode comprar Se você sou jovem Estudar Você tem como Comprar uma casa Né Você É Tem educação Estudo Né Essas são as vantagens Né Mas Eu sempre estou dizendo Depende Depende Olha só que casa linda Depende de quem Depende Depende de quem Né Porque não é vantagem Você vir para adoecer Né As vezes Comprometer a saúde É Tem um tema Né Da Não adianta Então A gente está falando Das vantagens As vantagens São essas As vantagens É que você Se acostuma Também com outra cultura Que você conhece Pessoas do mundo inteiro Que você No Brasil também Você pode conhecer Pessoas do mundo inteiro Mas aqui É mais fácil Você andar Pela União Europeia Né E O poder de compra Eu já falei E assim Como as coisas São tão baratas E todo mundo pode Né Então Meio que Inibe um pouco A violência dos roubos Porque não compensa O controle também A Europa é muito controlada Você é super controlado Né As pessoas são São controladíssimas A gente sabe Puxa Pela foto Já sabe tudo Sobre a sua vida Onde você está Onde você anda Quer dizer É assim As vantagens Da Europa Infelizmente É muito 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 maior De que De que Estar no Brasil Dependendo De que situação Você está falando Porque vir Porque vir para cá Adoecer Também não é vantagem Você Sabe Já já Eu vou falar Os contras Né A vantagem De viver aqui É isso Né Que você tem Toda essa situação A seu favor A qualidade do ar Também Depende Também No norte Da Espanha Por exemplo Madri Barcelona Também É muito complicado Mas é isso Eu já falei Mais ou menos Os trabalhos Também As pessoas Que Por exemplo Você no Brasil Às vezes Trabalha em lugares Né Onde Você tem que Gastar muito 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 Seu corpo Né Por exemplo Umas coisas Muito Grande Você não faz Com máquina Você faz Com a mão E aqui não Tudo é máquina Né A maioria das coisas São máquina Né As empresas Grandes Tudo fornece Um conforto Né Existe um pouco De Tá se perdendo Um pouco Né Desse conforto Devido Tá Aumentando A imigração Aumentando As pessoas As demandas De trabalho Agora com essa pandemia É isso Mas é assim Gente A vantagem é essa A vantagem é você Ter todos esses benefícios De poder comprar De seu filho Poder andar pelas ruas Meu filho Por exemplo Sai com o computador Sai com o telefone Volta Quando permitido O horário Por causa da pandemia Voltava às 12 Da noite Numa boa Né O índice de violência Não é tanto Não existe Eu nunca vi Ninguém roubando Outro assim Quer dizer É uma coisa Que Que é muito Diferente Né Da realidade Do Brasil Em alguns Em alguns lugares Mas é isso É isso aí Gente É essa A vantagem O preço Das coisas Do sapato Das roupas Você acha roupa No lixo De marca Né Você O estudo Os cursos Né Você precisa de roupa Vai ali E a igreja Lhe dá roupa De marca As lojas Fazem Umas Rebaixas Umas promoções Muito boas Todo mundo Todo mundo Pode comprar roupa De marca Todo mundo Pode ter sapato Da Nike Todo mundo Todo mundo Todo mundo Até os mendigos De rua Usam coisas de marca Quer dizer Isso é muito legal Acho muito legal Aqui mesmo Só fica Pobre 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 mesmo Aquele que bebe Ou que não quer Respeitar as normas Porque o resto Pode ser ajudado Por vários órgãos Órgãos capacitados Para ajudar Não ajuda De pessoas Porque Às vezes A ajuda de pessoas Elas Acabam Meio que Chantageando A bondade Né Você pede Oh Dá aí Tal Às vezes a pessoa Lhe dá E vai faltar O governo Não O governo Tem estrutura Ele é feito Para isso Ele recarda Impostos Esses impostos São investidos Em nós próprio Você está me entendendo Tanto em termos De ajudas Como também Em termos De crescimento Né Da Da cidade Né Então é isso Gente O positivo É isso Estudo das crianças A escola É obrigatório Você não pode Não tem Não existe Crianças Não escolarizadas Não pode Ah não foi para o colégio Por que? Todos os dias Meu filho Por exemplo Ele perde o colégio Me chamam Todos os dias Qualquer coisa que ele faz Me chamam Me ligam Quer dizer É um controle total Criança não pode Ficar sem escola Né Criança não pode Ficar sem comida Os senhores de idade Não podem ficar Sem atenção Quer dizer É muito legal Muito legal O respeito O respeito Para o ser humano Né É como sempre eu digo Espanha Não por culpa Não por culpa do Brasil Mas culpa minha Eu andei por caminhos Que me levou A essa realidade Que eu valorizo A Espanha Porque Onde foi Que eu conheci O evangelho Onde A Espanha Tem um peso Mais forte Tudo que eu vivi No Brasil Era meu passado Tá Meu passado Era muito pesado Então tudo que eu estou Vivendo de novo Na Espanha Né Nesses 17 anos Que vai fazer Porque eu digo 17 Porque já vai fazer Esse ano Né Não é no final do ano Então A gente já vai fazer 17 Né Parece que é Janeiro Abriu Agosto Me parece que é em agosto Se não me falha a memória Em agosto A gente faz 17 anos Então É É É isso aí É isso aí Pensando bem Então é isso Então a gente já tem Bastante tempo E então Desses anos Que eu tive no Brasil Eu só vivi Não por culpa do Brasil Mas culpa de mim De onde eu caminhava Eu tenho Melhor lembranças Da Espanha Né Então realmente A Espanha Pra mim No positivo Tem muito peso Você me perguntou isso Agora ficou um pouco suspeito Por quê? Fiquei perguntar pra um cara Onde conheceu A coisa mais valiosa do mundo Que é a presença de Deus Aonde nasceu Dois filhos meus Um de 14 Vai fazer 15 E o outro de 8 Você acha o quê? Aqui eu ganhei A minha família Aqui eu ganhei tudo Então Aqui pra mim Eu não poderia ser Mas eu tô tentando Me colocar no lugar De algumas pessoas E responder Não a minha opinião E sim aquilo que Eu vejo No dia a dia Porque pra mim Respondeu Eu vou dizer Que só tem positivo Mas sempre tem Negativo Porque Senão não existia o equilíbrio Então é isso As coisas positivas Da Espanha São essa aí Pro meu Meu escrito aí Que pediu Pra mim falar isso As ruas Os impostos Tudo são bem investido Né? Você tem As pessoas Me respeitam Né? É isso aí As coisas positivas Que tem na Espanha É isso Você pode ter seu carro Você pode ter suas coisas Você sai pra trabalhar Ninguém mexe na sua casa Ninguém mexe em nada seu Você pode deixar a bicicleta Na rua assim Ninguém leva Né? Ninguém rouba Você deixa Quando a gente vai surfar A gente deixa a nossa mochila Com celular Com dinheiro Eu já cheguei a deixar 300 euros na minha carteira Na praia E fui pegar a onda Pra dentro do mar Alguém podia pegar E sair correndo Porque Lá dentro do mar Mas não Ninguém pega Então é isso Eu vou Terminar aqui Pra não ficar muito Muito longo o vídeo Fica um abraço pra você aí Seja bem vindo no canal E assim que você quiser Saber de alguma coisa Coloque aí Que eu vou estar Respondendo Espero que você tenha gostado E é isso aí Fica um abraço